Olá, não é fôr, galera? Não, 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 não é fôr, galera? Não é fôr, galera? Não, é fôr, galera? Não, não 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 é fôr, galera? Não, é fôr e fácilgun Não, é fôr fãs lots の fãs Deremar de farger Fãs uno Heldigvis é a dente golpe Não, eey, muito lento Fãs Open Fãs uno E aí Primeiro. Vou pegar um novo fone. Então eu vou fazer um novo fone. Eu vou fazer um novo fone. Então eu vou dar um exclusivo. Primeiro spoiler. Vou pegar um fone. Vou pegar um fone. e vai ser que vai ser mais um brilho e vai ser mais um brilho com um pouco de um pouco de um pouco mais um brilho então eu vou pensar então eu vou pensar já, é um brilho com um brilho é um brilho é um brilho que você tem um brilho se você não vai ver Mas não é muito bom, mas não é muito bom, mas não é muito bom, mas não é muito bom. Mas não é muito bom. Se você não me intervistar, senhora, não é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vinterna vem! Hei, Marta! Vamos lá. Quanta é? Quanta é? Quanta é? Agora vamos lá. Para de fargar. Para de fargar para... ... de fargar. E aí. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 28 grãn e ver, o que ele tiver. Então vamos ver com quatro. E aí vamos ver com quatro, e vamos ver com quatro. Então, vamos ver. Oi, mor em mim. Então vamos ver aqui. Eu espero que vocês estão conseguindo. Ah! Prøv a Fotokavneta funcionar Vamos ver! Ah! 4 4 Vamos ver! Skal vi se? Skal vi se? Skal vi se? Hva gjør alle dokk på da? Ruta med å se på meg Hva sitter dere og strikker på? Hva gjør dere på meg? For noe spennende Skal vi se? Åh Vi ser som Skal vi se? Skal vi se? Skal vi se rød o 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 para a parte de farcane. Então é muito legal. Então eu blanda de pulverformes em plasca. Pelo em kiosk e kiosk? Não, minha mãe, é só assim na câmera. Ah, eu sou! Vamos lá. Eu vou fazer um pouco grado. Eu vou fazer um pouco grado. Eu vou fazer um pouco grado. Você vai ficar um pouco grado. Um pouco grado, eu acho que é um pouco grado. Um pouco de 4 plasca. Um pouco de 1 plasca. Não é o suficiente. Eu vou ficar um pouco grado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou ver com a faria aqui. Agora, eu vou ver com a faria aqui. Agora, agora, você vai ver. E agora, eu vou ver com a faria. E agora. Agora você vai ver... Agora vai ver... Agora vai ver... Agora vai ver... Como diz, isso aqui é grát, absolutamente não com isso, mas é um dash. Aqui está toda a placa. Não, eu não tenho a mão, eu tenho a mão. É só uma faria, não toque a vasa para não. Eu estou com a rar. Ele é muito bem. Ele é muito bem. Minha gråtona é um pouco mais delicada, então eu espero que ele fixe-se mesmo. Nós precisamos mais grát, e nós precisamos mais grát. Nós precisamos mais grát. Então eu sei que nós precisamos mais grát. Eu tenho a varma aqui. A varma aqui está direitamente na plate. Para a varma, para que não seque a varma. Só que eu vou ver. Não sei se. 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 Assim. Não sei se. Eles conseguimos de volta para cá. O que você acha que você achou? Especante farinha! O fogo não é muito claro ainda. O fogo já tem aqui. Está muito bom para o que você gostou. Então, a primeira ronda, vai para uma partida de mais rápida. Aperte de uma partida de um novo brilhante. Uma partida de um novo brilhante. Apenas a parte de um brilhante de dois runder, eu vou fazer um brilhante de 2-runde. É... ...blandingas minhas para fazer a minha forma. Min... Eu tenho sido copia para a minha forma, e é certamente que as pessoas postam que eu tenho copia para andre, então... É difícil de não fazer a forma como andre, porque eles ficam um pouco por de outros. É rar, mas... Eu acho que eu acho que era bom com outro bad, com grotto, com um pouco variante. Eu acho que é muito bom. E agora... E agora... Eu estou com a espetinha, gente... Eu tenho que mais informar. Eu sou um... Eu tenho que liga qual tipo de fargas eu quero espetinha. ... ... ... ... ... 32? Estilhe. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Não, não, não. Vamos só. Vamos. Vamos. 1min. Eu estou muito orgulhada, porque agora eu vou usar o meu citron-serum. Eu vou abrir aqui. Há? Há? Vocês entendem, talvez? Rosas pelta! E aí E aí E aí E aí E aí um grande trem. Olha o color! A primeira vez, eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Não, 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 não. Não, 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 eu acho que eu estou com muito mais amada. Ah, é um pouco magico. Ah, o mogo-pino está clara. E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Ó, então glaser litt mer E aí 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 Você vai ficar muito bem! Lilian! Ei! Ele vai ficar muito bem! Olha! Eu vou encontrar uma metade para fazer a carne. Eu vou mostrar. Eu vou ficar muito bem. Mas é muito bom, como vocês viram, na gruta. E aí 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 Eu vou falar sobre como a coisa E a coisa que você usa Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Um beira Nem O multi-son Neste B E E aí E aí É muito simples pulver. Mas eu estou com a hora. E já, é um problema. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Ó, nossa corte. Obrigado, Tomás! Agora estamos preparados para o bado número 2. O bado do meu é misturado, então funciona muito bem. Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Bane nr. 2 den å gå opp Den er en tendens å trøks inn ganske fort Den gleder inn bare for å få den litt verdring Ja, den er ganske søt Så já está pronto com a espetinha já está pronto com a espetinha e as fargas gostei gostei bem e muito bem não estou muito bem mas eu vou estar aqui e a espetinha mais a espetinha Então, vamos ver. Nós vamos fazer um pouco aqui. Então, vamos ver. Eu vou fazer um fintinho. Eila. Gult. E... Grãn. E aí, é muito bom, irmãos! É muito bom! E aí, é muito bom! É muito bom! Então, eu tenho que se. Então eu tenho que se. Então eu tenho que se. E um pouco de lilla. Eu estou com o bordo do bordo. Então eu tenho que se. Então, eu tenho que se. Agora eu tenho que se. Neste gul. Tem eu estou com a água. Vou ficar um pouco. Vou tomar um pouco. Então eu vou pegar a água. Eu vou pegar um pouco branco. E agora eu estou deitar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lila é um efeito. É um soro. Seu que. Eu sou eu. É um soro. Min. mh, funker, funker. Mh, da skal den få starte litt mer der, og så går den tilbake hit. Sånn kanskje? Sånn kanskje? Sånn, må jeg snu litt på ... hånet. Så det ikke blir så hånet. I helstig, så det er kjempeleng, e é muito mais difícil, mas não é muito mais difícil, mas não é muito mais difícil, e é muito mais difícil de blanhar. Lilla é um deles. Há muito tempo que eu tenho na flasca de lilla, mas funcionei. E não é muito bom, mas ainda não é muito bom. Minha experiência é a ver com o que pode acontecer, é um pouco de möglete. E isso é muito bom. Mas isso é muito bom. E isso é muito bom quando você começa a resta, quando você não é muito bom. Especialmente quando eu tenho levado restos de restos na glas, você vê que as ruínas com o meu bêbel, e isso é muito bom. Não assim, mas assim. Isso é muito bom. Então, a segunda segunda. Número 2 Número 2 Número 2 Eu não me lembro com 8 pulver Mas eu estou aqui E eu uso muito E já está Out Vatnet Com citron-syre Assim que o estudo É fora E ele é muito bem E eu estou aqui I am Estou aqui Estou aqui Estou aqui É só um Estou aqui Estou aqui Estou aqui Agora eu tenho um Estou aqui E eu gosto Apen É Então, eu vou fazer com a masca, então eu vou fazer o uso de tudo. Mas assim como agora, eu vou ter uma chance. Eu estou com isso agora há quatro anos. E eu não tenho medo de vir aqui ainda. Não sei mais, mas... Minimais. Minimais. Agora, vamos ver com a molde de carrega. Vamos ver com a molde de carrega. Vamos ver com a molde de carrega. Vou dar um bocadinho para fazer isso. Aqui tem muitas bocadinhas que não conseguem. Vou dar um bocadinho para que o bocadinho mais um pouco. E aí, eu vou colocar um pouco mais rápido, e aí, eu vou colocar um pouco mais rápido. E aí, eu vou colocar um pouco mais rápido. Eu vou dar um pouco para ver se como ele está chegando depois, ou seja, pode ver se como ele está fechado. Então, para ver se... Ou seja, é uma outra faria que você quiser fazer mais uma vez depois. Então, vocês podem ropar. E, tchau. Como você vai fazer? Tips? Request. Eu estou fazendo requerções. Eu estou fazendo requerções. Eu estou fazendo requerções. Então... Muita disso vai para esperar. Vente por um pouco. Então... Então... É muito que eu tenho mais fãs. Então... Eu estriker tøy. Ou então... Ou então... Eu estou para a TV. Eu sou eu. 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 Eu espero que você tenha gostado. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu seja. Eu não sei... Eu sei. Vamos você a superar! Eu sou eu homemoptimado! Eu como é recept. Nem eu não sei whats calor. Eu gostaria de集ア. Eu gosto da obsede dos mesossses. Mi é bastante belém. porque ela é tão na nas e com a haka. Ou então eu tenho um masque com respirator, com eitro filtr. Ela é muito boa e tão, e não vai. É o mesmo tipo de masque que eu uso quando eu estou em vasque. Quando eu estou com poleringsmaskina, tem muito deus e sot e luft. em um coleringsbox que tem as artikletas e não é muito bom para a minha ação então eu uso so esse de as mãos aqui também Funciona fiel Eu estou sem mais Eu estou muito bem Eu sou muito bom Eu estou muito bom Eu estou vendo como eu vou ter um chocs então eu estou muito bem Mas eu sou muito bom Eu estou muito bom Eu estou muito bem Eu estou muito bom Eu estou muito bom Olá, olá! Estou aqui, olá! Estou bom! Vamos ver! Seja como você está aqui. O rosto é um pouco mais legal. O rosto é um pouco mais legal. Eu nunca vii. E eu sempre vou ver com o rosto. Perde, tiju! Para isso é tipo que fargane ou que fargane não vão ser feita. Assim é tudo bem, então. Tem um superado não vou passar, por essa hora ou só para usar a ganta, só com um superado, isso é um superado pra ficar com muito bons, assim são muito simples. É muito bom. Então, deram sempre przen para passar. Eu sei que isso é só que eu posso usar de fargas que eu não sei se está bem, mas eu vou tentar fazer o que eu estou nois rúneos antes de ficar com o vasco. Eu não sei ouvir o meu clagamento de ver com que o vasco de midgar não tem que ver com o vasco. Eu não sei se é o que tem no que aconteceu. Eu não sei se eu não sei. Os meus olhos rúneos estão com a farinha. Eu sei que tem nois que tem nois em um e ando quando o farinha. Que pode ser mais brilhado. E eu sei também que tem nois farinha que não tem mais brilhado. E aí, eu não sei como eu disse antes, mas eu só isso assim. Trio legal que você está aqui. Então, rád e rosa, não é minuto. E... Svart, com letto blu. E... Svart blører rosa. Irones, no. Or wasa rást, é meu erfaro. Altos anos, eu vejo você já fiz. Já, eu já sei que você já fez isso, mas a doutora você já fez isso. E para você já fiz isso, isso é muito bom. E aí significa que eu já fiz isso. Ou, não é assim que eu gostei dryer! Ele é opção minha peça. Isso é o meu produto. Eu vou ficar com a nas branca. Eu porto ele normalmente no meu vasco. Em square-se. Para o fogo do seu lado, Porque eu estou levando muito mais força para você. Então eu estou dando primeiro um rosto de sopa, Eu vou testar a deixa de tocar em torno e columado, e eu passar em torno ou então passar para só fazer alguma coisa. Não é porque eu trozo deo, eu tenho um vaso com vaso com topelucinha, você tem o bloque de com troçando, e você tem um bloque que eu tenho um passe, é muito um bloque. Mas isso aconteceu muito poucos, muito bem. Então... Um abraço! Isso aqui é muito legal. A rosa farinha é muito legal. E aí, gente! Muito bom! Então, vamos começar com o molho, com um pouco mais gul, que não tem mais satis. E um trigo é que se farcão não tem satis ordentemente, ou não tem mais satis, Não, eu não vou deixar vatão por cada vez que eu vou fazer uma nova forma, porque é só um salão para a vatão, ou um salão para a vatão, e não é muito bom para a vatão aqui, se eu fosse um salão para a vatão, Então é assim que eu gosto de ver com essa barriga, então eu tenho um barriga para isso, então eu vou só usar um barriga, pra você usar um barriga, para você usar um barriga. Depois eu vou fazer um barriga, então eu vou tirar um barriga para que eu seja um barriga. Eu não tenho o maior formato do seu sete. Eu tenho 3 plater, tipo de chubelplater. E um com um plato. Então eu vou só por a plato dessas em plato, como a mengidinha eu trecio. Se eu só espetir um pouco, tem mais plato, com grande plato. Se eu paviar em grande plato ou em plato, também tem grande plato, Eu acho que você precisa de mais água, mas não é muito bom. Eu gostaria que eu gostaria de ter um bairro-system, mas é muito mais efetivo. Mas... Então é ele. Ele tem que ele tem. Então é ele. Então ele tem que ele tem. Eu tenho trua para ele. Eu acho que agora eu acho que vai ser mais fácil, mas ainda mais fácil. E eu acho que é muito mais fácil do que eu tenho. Eu tenho fargas que precisar muito mais e muito mais. Apenas as rosas, só um pouco tempo para o sete. E assim é o mesmo. Apenas as rosas. Então, eu preciso de novo bote. Agora, eu preciso de novo bote. Abre o 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 bote. Não, vocês estão sechando agora. Vocês estão sechando agora. Vocês estão sechando agora. Vocês estão sechando agora. Isso é bom. Abre o bote. 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 O que é a primeira coisa, é o gerskvêl. O que é o mais difícil é a farça. O chocsperl é muito difícil porque o tempo é muito difícil. Ou é muito difícil, mas é só o tempo. E o chão lua é complicado. Porque o chão lua tem um inverted-segadão. Então, o chão lua, é muito difícil. A mesma coisa eu vou usar, a faria da primeira, a faria do 1.0 e a faria do 1.0. E a faria do 2.0. E a faria do 2.0. E a faria do 1.0. Mogop é muito fácil, mas eu não tido nada. E aí, eu vou fazer um rosto até o molho Só porque eu vou usar o máximo para a água Então, eu vou fazer um rosto para a água Então, eu vou fazer um rosto para a água Eu vou fazer um rosto para a água para a água e eu toque um novo eu gosto de que a farinha da base não é... não é... não é muito legal se você quiser se você quiser se você quiser mais possível a outra farinha para ser mais possível então é turquise e turquise, e turquise é a total é tudo bem, é tudo bem turquise vai sobre tudo Eu acho que isso é extremamente rosa, como Fuchsia, que eu uso. Fuchsia é muito bom para decá-se. Se você tem algo com fjellfarga e você só decá-se, ou se você tem algo com fjellfarga e você só decá-se por que você só decá-se, ou se você tem algo com fjellfarga, como Fuchsia, ou Fuchsia, ou Fuchsia, ou Fuchsia, como Fuchsia, funcionar melhor. Mas é só decá-se só decá-se. Eu tenho um tomlregel, com turquise, com rosa, que eu tecá-se, mas eu tecá-se. Mas eu tecá-se por um tempo, então eu tecá-se. Então eu tecá-se, eu tecá-se. Eu tecá-se, eu tecá-se. Eu tecá-se. Aqui foi aquela técnica que eu experimento. Isso é um tipo de arqueteknik que é um tipo de arqueteknik que é muito legal. Então, vamos lá. Seu escuro aqui, não é? Não, não é. Então, eu vou colocar aqui. Mogou! Mogou para a gente. É isso aí, não é? É isso aí. É isso aí, sempre. É isso aí. Vou dar um pouco de rosinha, mas eu acho que é melhor. Não, você e eu, Torel, e eu gosto muito. E aí o 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 Esse aqui é um neão. Eu tive um blacklight, então ele vai ser muito bem. E eu gosto de chocspar, mas ele tem um bom parque. Esse é um parque que usa mais tempo para fazer isso, porque ele vai ficar muito bem. Oi, eu vou mostrar. Vou colocar no outro fargo que vocês podem ver. Eu tenho um plato em plato agora. Eu posso fazer um outro gajo, como o TECNOMY. Como o Gjerskviel ou o Røstot. Você não está com a farinha que você está com a farinha. Eu não tenho nenhum tônio no lager agora. Ou eu tenho um gruta, então... É, isso é hip. Eles vão um pouco mais. Mólt? Eu estou com a mált. Não, Mólt! Móltmyr. Eu tenho uma máltmyr com o ull, e é o ull que eu estou com agora. Então... Eu acho que eu tenho uma máltmyr com o lager. Não me lembro do que eu estou com a máltmyr. Mas eu acho que eu tenho uma máltmyr agora. Eu acho que eu tenho uma máltmyr agora. Eu tenho realmente rostado, talvez? Ou eu tenho rostado? Eu acho que eu tenho rostado por merino, mas não com o ull. Ou eu não tenho rostado, então eu não tenho rostado. Eu tenho rostado. Eu tenho rostado. Eu tenho rostado. Eu tenho rostado. . Dolcy precisa de um pouco espetamento. Eu vou fazer o mesmo tempo. Mas eu vou fazer o dolcy também. Mas eu não vou fazer o dolcy. Mas eu não vou fazer o dolcy. ó o 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 J o o o A base da é a base, onde é a tona para a natureza farga, é completamente annerledes do que eu vou. E então é um pouco diferente. Ou seja, se o treco é um pouco diferente, então é um pouco mais 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 mais. Assim é o mesmo. Seja que a mesma quantidade, a mesma quantidade, a mesma quantidade. Então é um pouco diferente. Assim é o mesmo. É. Tá ruim de verga, foi um grande. Daí eu leite só a minha mão. Então, eu já tenho que fazer isso. E esses dois trecerem de com o Mogop. E essa é uma coragem. Especialmente com o fogo. Tem uma coragem especial. Vamos ver! Vocês lembram a sua parte da? Então, Lilla. Gurt. E grãnt. Faça uma rara lilla-farga. Sirup. Solberg-sirup. Solberg-sirup. Faça uma espécie de grãnt. Gostar de grãnt. Vou fazer um pouco. Vou fazer um pouco. Tadá! Rúne número um! Vamos! Tjokspel. Você está já? Não. Tjokspel é muito legal. Não há muito. Eu tenho um tredio del. Eu vou dar uma placa aqui, porque essa é uma coisa que eu tenho feito, mas eu tenho aprendido. Eu vou dar uma placa aqui, então eu vou dar uma metade para todos. Então, uma placa em placa é a primeira ronda com a rosa aqui. É tão fácil. É muito fácil. Vamos lá. Agora a próxima. Vamos lá. Reste de lá. Karei para o 2. Mais um pouco. Abre os oregano. E agora, um pouco. Uma coisa que eu prefiro é fazer com a espetada em bolsa. Então eu vou deixar o pequeno estúdo que pode ser minimado. Então eu vou fazer um bruxo para os rosaspeitinhos agora. Eu vou fazer um bruxo para todos os que eu já tenho feito. Por que eu tenho alcançado por aqui, que eu não tenho pensado sobre o quão eu blando por cada plasca, mas eu tenho notado por um grande por cada plasca, mas eu tenho notado por um grande por cada plasca, por um grande por cada plasca, para o mais possível. Eu poderia fazer isso em outro jeito, mas eu acho que você pode usar um decelte molho, sim, mas... Mas... Funciona! Para as fargas que eu coloco, pessoalmente, em todos os meus, é concentrado. Então... Eu não preciso muito. E o rosa aqui é muito mais difícil de vermelho do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo Olá, eu não estou a farcar ainda, mas... Vai morar, eu acho Eu sou eu que está com a farinha de me fazer com a farinha de me fazer isso. Então eu não vou fazer isso com a farinha de me fazer com a farinha de me fazer isso. Então é isso. Eu uso um pouco tempo para ficar com a farinha de me fazer isso. Então é muito bom. E então é só gostar de me fazer isso. Heia! Triula a torshering. É a mesma coisa. Espagetti. Rosa espagetti. É. Kanscê não. Vamos ver. Mogo. Hei, Vero! God kveld, ja! Da. Forhund nummer to. Og opp! Og bløtt skarn, det er tungt. Så du fermer musklete og fargarn. Det gjør du. For det er utrolig hvor mye vekt de takkes. Vet du ikke hvor lurt jeg sitter her og ser på meg der? Ikke skal fargarn sjøl? Nå er vi tvil. Marianne, du kan ja. Kjøp garn fra meg i sted, så lapp du en farg sjøl. Problemløst. Problemløst. For det er ekstremt mye arbeid. Du er nødt til å holde litt interesse for deg. Hvis ikke, så er det bare pass. Å nei, det er ikke for alle. Det vet jeg. Sånn er det bare. Sånn. Rune nummer to. Mogup. Pass se om det er held, eller om jeg skal ha en runde til. Men jeg synes jeg kan gjøre seg litt regn. Da blir den i hvert fall en del mogup når rundingen er der, for jeg fikk jo dobbelt dose der nå. Det kommer sikkert å farge mer i morgen også. Men mogup må være en best helger. Jeg må bare si at det kommer ikke noe selvstriper som skad denne omgangen her, for det har jeg ikke tid til. Jeg håper ingen nå få ut oppdateringen til helgen som kommer. Og så må vi bare se litt hvor vi har gjort. God dose tålmodighet. Åh, yes! Det er noen som har tatt tida på kjåksperl, og så er det bare på første par ganger. For å skal ha en runde te opp i her som tar ikke like lang... Nei, ikke fullt så like lang tid min. Lang nok tid denne opp til å sette seg. Litt blant av ting opp i her. Litt kult. Det er en bra an, Heidi, at du setter pris på det. Det er mye arbeid. Og som dere ser, det er ikke store puljer i fatige ganger. Det er begrenset hvor mye jeg er klare å farge. På grunnen til at jeg bare har gryta, men også fordi at det krever en del. Har jeg haft sånne store sånne kar, vet du, som de har på hotellene til å gå oppi. Sånn til å ha varmat og sånt oppi. For det er mange som bruker det. Så har jeg haft mye stær kapasitet. Og kunne ha farget mye større kvantitet da. Så det har tatt mye kjappertid min. Sånn er det bare. Noen må farge og andre strikker. Det er bra, Toril. Du strikker noe så kjapt, så du må jo farge enda mer for å være helt tritt med det. Du strikker kjappere i nedrekk og farg. Det er bra at dere tykker at jeg er flink. Det er bra. Det er godt å høre at dere tykker det. Oi, må gå opp. Du trenger ikke å koke. Det er ikke nødvendig. Sånn, det er egentlig ikke bra at gavene stormkokeplatte kan endre fargeren ditt. Ikke at jeg har eksperimentert med å sæle med det, men det er ikke bra med for høy temperatur over lengre tid. Men sånn er det bare. Iblant er det vanskelig å kontrollere. I hvert fall når kjælen er full med garn, så blir jo temperaturen mye kjappere. Høy! Nei, har dere rote dagsannet nå? Nei! Slipp! Slipp! Move opp! Runde to! Ferdig! Opp! Jeg har en bolge på gælvet, som jeg giver meg oppi. Åh! Skal vi se. Det var... Var det noen som sa noe? Nei. Imidig med at det var å komme en lang kommentar opp i høy min. Nei. Jeg har det bare på nettbrett, ja. Der er kommentarene kortere inn på telefonen, skjører. Men ja, det er en grunn til at på en farge og garn koster, det er det der. For det tar jo lang tid å farge. Det skal jo tørst. Det er jo en teknikk med det. Og... Pigmenten koster. Ikke minst. Åh! Prøving og feiling og garnet koster jo en del, da. Sånn er det bare. Skal vi se. Nå er jeg litt ekkel med grutaen min, skal vi se. Det er noe jeg har for den. Jeg har egen oppvastkost for fargegrutene. Det er også noe annet rosa ish. Som at det skal bruke vattnet. Eller noe annet som går over rosa. Gjerskveld. Er det noe... Er det noe... Humør for Gjerskveld, folkens? N幹嘛! Øhh... Er det noe åKE? En kare, kanskje. Kerskvel? Qual do você acha? Molkmir? Eu tenho um argumento para. Balsam eu tenho um argumento para. Eu posso ter um cara. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Era. Fressa. Não, eu tenho um jeito de ser. Rússas. Tchaukspé. Smerkjel. Fim de pinta com kvipi. Fim. 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 Vamos lá, Kare! Kaka, Kare! Oop! Não é o melhor Opset do meu aqui. Não é só o Drôme, quando você pode levar os carnais ou o aftermote carnais. Mas é muito bom que você está assim. É muito bom que você está assim. Mas não tem mais tempo. Já, eu estou aqui. Está pronto. Está pronto. Está pronto. Vamos lá. Até a próxima. É um pouco, porque eu vou deixar ela aqui para usar a água. Até a próxima. Até mais. Bem, eu vou simplesmente usar a água. Eu vou deixar ela mais com 80 dólares. Nunca pelo menos. Estruck no préf reducing praia para soar. Estura bemfallida sinceramente. Estura bem normal. Nestara praia de� IncVEL DUH 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 DUHO DEFNatAMENTO DEA. Estura bem e a grim local. Eu tenho títulos. Eu tenho títulos. Eu tenho títulos. Eu tenho títulos. Nós testamos títulos. Nós testamos títulos. Mas eu tenho títulos. Títulos. Vamos ver. Eu tenho, agora eu estou ligado. Mas eu tenho um pouco de bom. Então eu vou ver com a test. Teste. Então eu vou usar um pênus também. Eu tenho um pênus também. Eu tenho um pênus também. Eu tenho um pênus. Eu tenho um pênus. Eu tenho um pênus. Eu tenho um pênus, pessoal. Vamos lá. Eu preciso mais água para o gruta. Vamos ver! Oh! Falei, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é um pé. Não é um pé. Eu vou falar. É um pé. É um pé. É um pé. É um pé. É uma coisa que eu adiciono. Vou tentar! E... Um... 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 Já da, tá, funcindo. Ó, come on. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Lá no treningssenter e luftvekta, vetes. Luftbletta. Ah, é tãot nok, da. Deu que eu fortalei, ó. Huh! Da... Eu estou lendo. Eu estou tom, e estou com muito bom. E está terminando. Então, eu estou com 20 milhas. Então, eu vou ver. Eu vou ver. Eu estou com a feria. Rústos estão fechados. Agora eu tenho um pequeno, mas eu não tenho mais barato, então eu vou colocar mais barato para o barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para tomar enemy bem como tólsí, Há de gar e atiat-góndere, Fresse? Kanscê press... Fresse? Fresse, é ele! Fresse, talvez, eu acho que ele... Eu vou fazer isso com um svampte, só para ver se o que é o toque. Mas há menos sjanos para a pressão, do que é a pressão. É isso. E a rosa. A rosa. Ok, vamos lá. É a luz rosa. A luz rosa. Você vê como lento este é aqui agora. Ei, Ella! Você está aqui no, então você está no escuro, então você pode ver com o meu. Trivele! Vou ver com o galskap. Minha senhora. Então eu vou colocar aqui, então você pode fazer um gulho. Foi bom, né? Oi, Hegekatline! Então vamos provar! Fresse! Fresse! Eu não vou farcar muito, mas eu vou fazer isso cada vez que eu faço com fresse. Eu acho que é muito legal. Vamos ver... Vamos ver... Logo... Agora... Eu estou preparado para um... colombinho... Crolgru, não existe mais salgru... Dei, não existe mais salgru! Crolgru. Turquês, claro. Eu não gosto de ver nada. Eu não gosto de ver nada. Não gosto de ver nada. Vamos ver. Vem. 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 Quem trenger handsker når den har smefengra? Vatten er glovarmt når den gjør. Vem. 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 Então, foi. Não foi tão bom. Pode ser muito bem. Assim. Vamos ver. Está pronto. Está bem fresco. Está grunha de vermelhas. Está na câmera. Aqui você tem turquisa aqui. Há da? No, é? É, é só de boas farcadas. Há? Vou colocar no lado. Eu acho que eu acho que eu vou colocar aqui, porque não vai ficar muito bem. E eu vou colocar um pouco mais na próxima. Vamos ver se. Agora é muito legal que vem com chocsbären. Agora é muito legal. Abre é que ela é tão rosa. E ela não vai ser tão rosa. Então, eu vou fazer isso aqui, e eu vou fazer isso aqui, Vou fazer um pouco, agora. Agora, 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 agora. E aí, Tomás? O que você está fazendo? Olha, eu posto gert. Maybe Dualça Oh On enziste E aí, eu vou colocar aqui na parte da frente. Então é um fleco de água, com água e mose. Por isso, eu vou dar um syrmei. Por isso, garna. Não, não vai ficar assim. Nó? Isso é muito interessante. Nó? É isso aí, não vai ficar. Hã? Como você acha? Fala! Eu vou ficar um pouco aqui, então eu vou terminar com a vida. Mas agora, eu vou dar esse. Mas agora eu vou usar uma evidência. Eu vou dar muito tempo, mas eu vou dar um tempo. Eu vou mostrar um novo vídeo para que os menyssemos, que os menyssemos, para que os menyssemos. Vou mostrar para que os menyssemos. E aí é... É um gulgrom. Eu acho que não era assim, com a ideia do farga, mas... É assim que é. Olha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fargetestes para um lördags fãl? É... É fargericto. Eu sei que você tem um especialista, Toril? É, eu não tenho esquecido. Eu não tenho esquecido. Isso vai ser divertido aqui. Fresse, mas eu não tenho começado a fargar. Eu tenho... Eu tenho... ...más... ...más que... ...más que... ...más... ...más que eu sei como eu fargo morrer. Moltenmil, eu vou tentar mais, para... ...segar ação. E... ...dolci, eu estou falando. Min dama, eu tenho gruta, então eu acho que eu senti... ...más... E a farinha doce, pra que a farinha de farinha de farinha, e a Dolcy, ela vai estar com a blanda. Eu acho que eu vou farinha com o Hustre, mas é o tempo que eu faria agora. Mas eu tenho medo de blando no outro. Porque... ... 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 Mas o que eu poderia ter feito, é só misturar os ingredientes, para ver se qual é a farinha. Eu acho que é um turquise... Lila-ish. Porque é muito turquise e rosa. Eu vou provar quando o tuchelheng é ferido. Porque eu posso usar o gromso-vato. Julesokerset i ano. Já, isso vai. Porque eu não tenho capacidade para fazer o avvinskalendera em ano. Então eu vou fazer o julesokerset. Não vou fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Julesokers. Olha. Eu vou fazer o processo. Eu vou fazer tudo pra estar aqui. As eu vou fazer isso. Eu vou ver se. Ele vai ficar muito turístico. Se eu ver se como ele vai acabar a fazer a testa. Então ele vai ficar bem. É legal! Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem grânt. Eu posso começar a começar com a blá E você já está Min Eu posso usar o pato Se eu só vou fazer um pouco Inventar Porque eu não sei como se está Não, não é tão tão difícil. Não se, não é um pouco mais. É um pouco mais mais um pouco. Eu vou fazer um pouco mais um pouco. Então, um pouco. Um pouco. 2 tukling, 2 tukling, 3 tukling. Da, foi tukling. Agora vamos aqui. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver aqui. Esta é uma coisa aqui. Esta é uma turquisa. É extremamente turquisa. Talvez ela, talvez. Vamos ver se o que é a espécie. Então, eu vou vascar, então eu vou fazer um novo espécie em morro. Vamos ver se, como é? Um, dois, três. Um, três. Eu acho que é muito frio. Oh, come on. Da skal jeg ståke den litt ujavn, så blir det som det blir. Den blir ganske mørskblå, litt sånn petrolish. Ja, ja, men jeg har fast brukt opp litt farge på den. Det er bra. Vi prøver ikke litt for mye godt å spille. Der oss kan. Fortsatt mye gult der. Her kan vi nå begynne med neste. Det er egentlig litt av vann å finne noe grupper her. Kult. Og sånn. Slapp igjen neste ut glasset her. Og sånn. Og sånn. Slapp. Takk. Sånn. Da skal vi på neste farge. Den så vi her tidligere. Nå, nei. Akkurat dette er på ulebasen min, så den er kanskje ikke den beste, men jeg skal farge merino senere. Og den er kjempegod hod helt inne på hodet. Så vet du det. Åh. Åh ja. Der. Uh. Her er den lyseblad. Her er den lyseblad. Og sånn. For at vi ikke skal bli for konsentrert, så har den å spille litt mer vaten. Og en dash-tjen med syre. Hvor mange her ligger blått? Sånn. Åh. Joce. Joce. Jeg går med den og engager med teologisk. Sånn. Jeg går med sjukker. Åh. Og sånn. Og sånn. Jeg går med den og krarn. É que você gira para o blá? Não, não. Ele vai ficar tão... ... 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 E aí eu vou fazer um pouco. Então eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco mais um pouco. Ele é um isbrão, ele é um isbrão, ele é um isbrão, ele é um liso e um caldo. Então, ele é um espelho espelho, então ele é um monte de coisas aqui. Vou colocar no meu nome. Vou colocar no meu nome. É isso possível. É isso. Aqui é um combo que foi muito fio aqui. Grãn e blá. É... Não, 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 não. Eu falo mal. Aqui nós vamos com. Com só blá e grãn. Oi, oi, oi. Agora estamos aqui. Olha. Hahaha. Tchau! Tchau! Estou aqui? Você está todos clarem para tchau! 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 Ah! Come on! Jogsberg! Woo! Hã? É um homem que falou lollipop. Lollipop. Isen lollipop. Kaktrommene. Én som mangler er sjokoladetrekken. Men det skal sita og skal ha rasa. Rasa! Hã? Det gjør egentlig ikke noe mye med rosa spekket på kjåksbær. Men det gir litt dybde. Det er litt tøft. Det er ikke så mye som skal til. Ah! Dette har værsklet vårt en favoritt strømme. Og veldig mange andre å se det. Kjåksbærn er fantastisk. Min som dere nå har sitt. Den tar lang tid. Den tar for lang tid. Og fargen. Min. Det kommer kjåksbærn. Fjorårets sommerfarge. Kom til høsten, vinteren. I år. Ja, det var på krasjpinket ment. Den med sjokoladetrek. Og så blå pinne med tygges inni. For den var rosa og gul. Kjåksbærn. Krasjpink. Dette liker vi. Se hvordan det går oppi her nå. Hvis vi skal rive oss løs fra kjåksbærn. Mysteriefargen vår. Spanende. Den var veldig artig. Hva er den som gjør noe med den da? Er det noe som kan legge til den? Det gjør den mer spennende. Oi, vatnet er knallblått. Den er ikke ferdig enda. Jeg tror jeg sperrer litt litt. Da er jeg utrolig mye dybde. Hæ? Den gjør spennende. Det her var kult. Denne liker vi. Det er helt annet. Denne liker vi. Denne liker vi. Kult. Kult. Den tar så mange bobbros. Vil ha kallet Happy Little Extinct. Kult. 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 Já, eu não vou gravar mais. Eu estou com a provação. Não, não. Eu te, eu não tenho a minha produção. Eu tenho um vídeo que não está tão tão bom. Você está com a provação, o que diz? Avez vocês? Ou não? Avez vocês? Ou uma vez mais grão? Tese um gul. Mas vamos provar o gul. Vamos ver o que acontece. Fácil. No, pus né, leis trimmeiak. Fácil, leis trimmeiak, så jeg ferdig. Blir litt mer dybde med. Vi er tilbake. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou esperar para que vocês não sejamem. Eu não tenho tempo. Eu vou ficar aqui para ver todos os nossos. O que você acha com Gurtz? É um pouco interessante. Eu vou fazer um pouco mais antes de começar. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Eu acho que isso ficou bem. Não é muito legal. Não é muito legal. Vou colocar o outro lado. E o fargebretto aqui também. Então eu vou ver se o que é muito difícil de ver quando eu tenho telefone. Então é ótimo ver meu próprio stream, não é? Não é isso? Mas agora é muito difícil. Apenas eu só tenho 3 espas. Então é só um outro. Então é só isso. Então aqui é o primeiro momento de melda. Como se é o vatinho? Vatinho é linda. Lilian! É linda! Vai pra você. Vamos lá. Vamos a pôr. A linda farça. Você pode fazer isso. E então, restos aqui, estão aqui. Ainda é um pouco rosa, mas eu vou começar a morrer com tjokspel. 3 nesta na hora, eu tenho tido por 1,5 minutos. Tinha, tá, 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 tá. Tinha, tá, 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 tá. Tinha, tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Ele vai ficar bem sentado, talvez? Ele vai ter que dar uma mistériofarga, mas é o primeiro mando de melda. Vai ser muito interessante para ver. Quando ele vai ter, você não sabe como ele vai ter. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí